Ai, 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 parece que acordei nem há 5 minutos, mas não, maldinha, não, 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 que eu já acordei há bastante tempo, ainda tive a trabalhar um bocadinho, ai, estou tão cansada hoje, e não, hoje é terça-feira, e não me falta quarta, quinta, sexta, depois é sábado, depois é domingo, e pronto, malta, hoje, nossa, parece que coloquei aqui uma injeção de energia, não, 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 maldinha, hoje temos aqui para quê? Para reagir ao SF23, acho que é assim que se chama, o novo carro da Ferrari agora para 2023, e sem mais demoras vamos lá ao vídeo, que eles estão a fazer agora um live stream, são 10h26, eu pus pausa aqui no live stream, e vamos lá, eu espero que isto seja rápido, porquê? Porque na minha cabeça, se eles puseram o live stream para as 10h25, é porque até às 10h30 eles vão terminar, deixem-me dar os parabéns à Ferrari, porquê? Porque este dia não houve spoilers do carro, ou pelo menos, não que eu tenha visto, expectativas, o carro vai ser vermelho, e preto, e não mais, eu já vi a Marte, já vi os, os fatos dos pilotos, tem vermelho, tem vermelho, obviamente, e o que eu queria dizer, tem preto, já não tem aquela banda preta assim, no peito, tem assim, aqui, parece que é o sinto de segurança de um, uma daquelas, ai, são bem a palavra em inglês, rollercoaster, como é que se diz em português? Eu odeio aquilo, montanhas russas, é isso, é isso. O que é que eu queria dizer mais? Mais nada, vamos lá. Ela, sem direto. Ai, que música! Ai, tão giro! Oh, tão giro! Estou a cantar o Wii. Nossa, até me estou a emocionar. Porquê tem amarelo? Oh, vão falar em italiano. Vão dar umas voltinhas, já com o carro de 2023, ali na pista de Fioreno, pelo menos, foi o que eu ouvi dizer. Ah, carlitos! Buongiorno! Ai, se calhar isto é a melhor apresentação até agora. Gosto do envolvimento aqui com o público. Charles Leclerc! Ah, até toda a gente se levanta para os charlinhos, minha nossa! Estou meio descortenados ali no palco, não tem uma cruz, tem, olha, tem uma cruz a dizer onde é que vocês devem ficar, filhos. Ah, então os fotos têm aqui um... Tem aqui uma coisa preta na perna a dizer o número, não gosto, não? Isto está torto? Já? É verdade. Fale-me de comida esta hora da manhã, eu já tomei pequeno almoço às 8. Mas vamos estar a dar aguilarica. O Carlitos Stimes tem que perder um quilo. Eu tenho que perder mais que um quilo, estamos juntos nesta batalha. Ai, Charlinhos, tu reza para que este seja o teu ano. Tu este ano precisas de estar focadíssimo, ainda mais que também já não estejas a tua Charlotzinha, pode ser que estejas mais concentrado na corrida. Afinal, eu disse que isto seria até às e meia e enganei-me, porque já são 10h36 e ainda estamos aqui. Mas eu estou a gostar. O cabelo do Carlitos Stimes é uma coisa maravilhosa. Ele tem um cabelo muito bonito. É agora? Até para onde é que eles vão? Tchau! Oh, gosto de que eles tenham feito esta apresentação assim com os fãs. Que lindos! Ih, estão imensos lá. Todos do vermelhinho. Se fica ali, um da frente, com uma camisola amarela. É agora. Vocês me dão um carro exatamente igual como a Aston Martin. Eu fico contente da mesma, porque eu gosto do carro do ano passado. Isto é o barulho do carro? O único barulho do carro que eu consigo distinguir claramente é o da Red Bull. Não é nada. Tenho que aprender. Tenho que ir a mais corridas ao vivo para conseguir distinguir os outros. Ah, então. Isto era só tipo o commercial break? Ok, e os pilotos já chegaram. E temos tudo, temos tudo para vocês clicarem no botão a dizer PUM! Cargo novo. Puxa! 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 É igual! Uhuuu! A banheira continua a banheira. Mas não é um ducho, é mesmo uma banheira. As galgas lá estão. Patricinadores também. Parece-me igual. Ah, eu gosto do promenor da Ferrari atrás. É branco. Estava à espera. Vi uns zumzums na internet que fosse amarelo. Não me importava que fosse amarelo. A dizer Ferrari na asa traseira. Mas pronto. Não é o que temos. Não faz mal. Gosto na mesma. Ao menos já não é velas. Exatamente. O ano passado dizia velas. Lembro-me agora. Está mais que aprovado. Pois. Quem é que vai conduzir o carro? O Farman? Ou o Carlos? Ah, cara ou coroa? Ah, mas eu gostava mais pedra-papel-de-seira. Ah, o João Inás e o Schwartzman também estão cá. Oi, oi! Ai, todos de preto. Eu quero ver o carro em pista. Andam lá, people! É agora que vamos ver a coisa linda na pista? Ou não? Oh! É mesmo fixe eles conseguirem mostrar o carro em pista para os fãs. Mas para já, para já, que ainda não vi assim muito bem o carro. É o carro mais bonito até agora, não é? Pronto, ontem a Aston Martin também era bonito. Mas a Ferrari... A Ferrari é um carro lindo. É agora. Ah, mas eles não fizeram assim como normalmente fazem. Coisa sexy. É essa com essas paneiras. Ai, um carro em pista! Esse mesmo que já não transformou há muito tempo. O carro é lindo. O carro é lindo. Ui, esta relva já viu dias melhores. O carro é muito bonito. De lá podia ser todo vermelho, mas não tem ali uma intromissão preta de um dos patrocinadores que é... Se é qualquer coisa. Não sei como é que se chama. Já são onze da manhã. Onze e dois. Portanto, a Carolina tem que ir. Deixa-me só tentar ver umas fotos no Twitter, ver se há. Ai, ouvimos o rádio. Ai, não tinha sabado de ouvir o Jarlene Coelho no rádio. Desculpa, Carolina de Sainz, não te vou ver a conduzir, mas pronto. Também, não ias fazer grande diferença. Só se for um bocadinho fora de pista. Mas esperemos que não, esperemos que não. Vamos aqui ao Twitter. Olha o que diz era. O carro é lindo. É uma bonita banheira. Será que não há uma comparação do ano passado? Vou ter que ser eu a ir buscar uma imagem do ano passado. Ok, o ano passado tinha promenagem em preto. Este ano tem promenagem em branco, nomeadamente o número dos pilotos. Maltinha, não há muito a dizer, não há muito a acrescentar. O carro é bonito, é lindo, é perfeito, maravilhoso. Mais sinónimos. Não sei. Conclusão, o SF20 traz uma coisa sexy, uma coisa linda. Apropriada para este dia de São Valentim. Agora esperemos que não seja apenas um carro bonito por fora e depois por diante num ando rápido, não é? O ano passado o carro era rápido. Começou muito bem e depois... É isso, malta. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixar em gosto e vemos amanhã para a revelação do carro da Mercedes. Adeus. 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 Adeus.